Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Isaías 60, primeiro. Palavra de sabedoria. Inspire as pessoas com a sua transformação. Eu quero falar hoje sobre a transformação que Deus opera na nossa vida. E como essa mudança interior nossa, ela inspira as pessoas ao nosso redor. Essa palavra aqui que eu li, essa palavra ela foi dita nos dias do profeta Isaías, quando Jerusalém estava ali oprimida, prestes a ser invadida pelo rei da Síria, Senaqueribe. Aí Deus levanta Isaías para enviar uma mensagem de correção ao povo. Bora corrigir os nossos caminhos. Deus quer fazer um negócio na vida de vocês. Agora vocês precisam levantar e resplandecer. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus, ela nos diz que a vereda dos justos é como a luz da aurora. Ou seja, o caminho que você segue, você que serve ao Senhor, você que é justo, não é perfeito, tá? Quando a gente fala você é justo, você é santo, eu não estou dizendo que ninguém é perfeito aqui. Mas nós optamos trilhar o caminho da justiça. Então o meu caminho é como a luz da aurora. O que é que acontece? O que é a luz da aurora? É aquela luz que chega de... Você já teve a oportunidade de observar os primeiros raios de luz no dia? Primeiros raios do sol? A última vigília que nós fizemos ali, lá em aldeia, com o pastor Técio, irmã Sandra, minha mamãe, meu papai, pastor Júnior, meu amor. Irmã Suzana Silva, minha querida irmã e Cristian amiga, irmã Adina também, com o irmão Daniel, Laurinha. Laurinha que não dormiu, correu para um lado, pô, está a vigília inteira. Meu Deus do céu, Laurinha, é uma bênção. É uma energia, viu? Elayne Maciel, a professora Elayne. Quem mais estava? Tiago, da banda Desejo de Missões, com sua esposa Priscila. Ai, meu Deus, eu começo a citar, eu sempre vou esquecer alguém. Gil Técio, minha cunhada. Pastor Júnior, meu sonho querido demais. Pastor Gustavo Lourenço. Acho que eu citei todo mundo. Meu Deus, se eu esqueci, me perdoe. Mas ali, a equipe da Rádio Novas de Paz, alguns, né? Não todos, obviamente. A gente fica lá orando de madrugada, é tão bom. Um frio, povo de aldeia. Povo de aldeia sabe o que é o frio de aldeia, que friozinho aqui em Pernambuco, bem característico, né? Interessante porque é praticamente dentro de Recife, né? Vamos dizer assim. Mas é um frio. Dentro de Recife que eu falo perto. Mas, a gente observa ali a escuridão da noite e aos pouquinhos, aparecem ali os primeiros raios de sol. Pronto. A palavra de Deus está dizendo isso. Começa os primeiros raios. Aí, o passarinho começa... Eita, é tão lindo. Assim é o nosso caminho. Como a luz da aurora. O que que acontece? Aparece um raiozinho, depois outro, depois outro, depois outro. Meio dia, o sol já está com tudo, meu irmão. Até ser dia perfeito. Assim é o nosso caminho. Só que, a palavra de Deus está me falando aqui, através do profeta Isaías. Levanta. Levanta. Ou seja, levanta. Fala de sair do lugar de conforto. Levanta da tua cama. Olha, e pensa num negócio que tem dia que é tão difícil de fazer, que é levantar da cama. Ali é o lugar de conforto. Eu gosto de dormir toda enrolada no cobertor. E para se levantar dali, tem dia que é difícil, irmão. Tem dia que eu só acordo aqui, olhando para você na câmera. Para sair daquele lugar de conforto, precisa de quê? Atitude. Atitude. Para você brilhar. Para ser dia perfeito. Para você avançar. Você precisa de atitude. Você tem que se levantar. Aí Deus diz, Isaías, fala isso para o meu povo. Para o meu povo levantar. Para o meu povo resplandecer. Essa palavra aqui, ela está representando o trabalho de Jesus no coração do homem. O que é que ele faz? Ele tira o homem da escuridão e ele traz o homem para a luz. Você já percebeu algumas mudanças em você? Tem que perceber. Pelo amor de Deus. Se você disser não para mim, eu vou ficar muito triste com isso. Mas, por exemplo, algo que você fazia e você não faz mais. Ou você está fazendo menos do que você fazia antes. Você antes, quando sabia de uma novidade de alguém, você saía disparando, metralhando, igual uma metralhadora. Você não aguentava nem chegar o dia de ver a pessoa. Você pegava o seu celular que Jesus te deu, para você disparar no WhatsApp para todo mundo. Tu está sabendo? Tu visse isso. Olha só. Eu disse que isso ia acontecer. Mas agora você se tornou mais comedido. Você foi polido por Deus. Você hoje diz assim, não vale a pena ficar espalhando. Eu não vou fazer... Olha que coisa linda. Eu não vou fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Você faz assim? Palmas para você. Você está caminhando a vereda dos justos. E saiba que você está ganhando ponto no céu. Saiba que você está sendo aprovado por Deus quando você nega o seu eu. Quando você diz assim, não, eu não vou fazer isso porque isso não vai acrescentar nada de bom. Nem para mim, nem para fulano. Nem para mim, nem para ninguém. Então eu vou melhorar. Antes você era uma pessoa que não perdoava. Você ficava com rancor ali, deixava aquela raiz de amargura brotar no seu coração. Você parecia um cachorro brabo. Eita, eu tenho uma cadela que deu cria esses dias. E eu não chego mais perto dela. A cadela era um amor. Mas depois que deu cria, meu irmão, eu cheguei perto dela e ela começou a rosnar para mim. É porque ela é cão de guarda. Não é aquele cãozinho próximo de casa. Eu disse, fica tu aí que eu fico aqui. Pronto. Tem jeito que é assim, rosnando. O ódio no coração. Mas hoje você diz não. Arranca esse negócio de mim, Jesus. Eu não posso ficar bebendo esse veneno todo dia. Eu não posso deixar isso me contaminar. É melhor liberar perdão. Vive tua vida. Antes você deixava aquela coisa ali tomar. Não vou falar com ele. Vou falar com ele não. Hoje você vai lá e diz, paz, Senhor, meu irmão, tudo bem com você? Deus te abençoe. Hoje você ora por ele. Ora por ela. O que é isso? Transformação. Entenda que é um trabalho em conjunto. Você não consegue fazer sozinho. E também se Jesus quiser fazer e se você não quiser fazer, não acontece. Precisa você querer e Jesus lhe ajudar. Se você quiser ser Jesus, não dá. Se você quiser fazer do seu jeito, não dá. Também se Jesus quiser fazer e ele quer e você não quiser, Jesus não vai fazer. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Jesus, ele é um gentleman. Jesus, ele é educado. Ele não entra chutando a porta. Ele não entra igual eu entro nos hospitais de Pernambuco para fiscalizar. Algumas vezes não querem me deixar entrar, mas eu entro. Mas Jesus não faz isso na vida do crente. Jesus, ele pede licença para entrar. Jesus, ele é extremamente educado. Diabo não. Diabo é igual um rato. Ele entra dentro da sua casa. Entra dentro do açucareiro. Rói lá as comidas, o açúcar, o que tiver lá para comer. Ele sai comendo tudo. Qualquer brechinha, ele entra e faz a desgraça. Jesus não. Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. Amado, amada. E é interessante a gente perceber nessa palavra que nós precisamos dessa mudança e necessitamos focar a nossa atenção nisso. Todos os dias eu preciso acordar dizendo assim, Senhor, onde eu posso melhorar? Você, mãe, precisa conversar com seus filhos. Dizer, meu filho, amanhã é segunda-feira. Essa semana vai ser mais uma semana de muitas atividades. Você vai estudar, você vai trabalhar, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Você tem essa atividade. Se tiver reforço, vai no reforço. Se tiver um esporte, vai no esporte. Se tiver que ficar em casa, vai ficar em casa. Mas onde você pode melhorar? Onde você pode melhorar? O que você pode melhorar? O que você está fazendo na escola que você pode melhorar com seus amigos? O que você está fazendo para Jesus na igreja? Onde você pode melhorar? O que você pode fazer de novo? Porque, amado, amada, Se a gente não focar nessa mudança, a gente vai ficar disperso. A gente vai achar que está tudo bem. E a gente tem uma inclinação muito forte para identificar o erro de todo mundo. Mas a gente não consegue ver o nosso erro. Entenda. A palavra de Deus, ela diz, examine-se, pois o homem a si mesmo. Lembra lá que o pastor lê na Santa Ceia? Pronto. E aí está também um dos pontos importantes da oração. É que quando eu oro, Eu estou falando com Deus. E ali Deus vai me mostrando os meus defeitos. Os meus erros. Não em tom de acusação. Deus me mostra os meus erros Para que eu venha a consertar os meus erros. Quantas vezes em oração você já não disse, Deus, eu falei aquilo. Eu não deveria ter falado aquilo. Deus, eu brinquei daquela forma, eu não deveria ter brincado assim. Senhor, aquela mensagem no WhatsApp que eu mandei desaforada, eu não devia ter feito daquele jeito. Me perdoa, eu não vou fazer mais. Transformação. Se eu não perder tempo examinando a mim mesmo, eu vou ficar examinando os outros. Deus, gaste seu tempo examinando você mesmo. Fica aí examinando o marido. Veja como é fácil a gente olhar os defeitos dos outros. Se eu perguntar a você agora, diga aí. Três defeitos do seu marido. Você diz quatro. Não é? Diga aí. Três defeitos da sua filha. Do seu filho. Diga aí. Três defeitos do seu patrão. Você diz dez. Meu Deus. É fácil ver defeito nas pessoas. Mas quando a gente diz, me diga aí. Três defeitos seus. Ficou difícil, não foi? Três defeitos só seu. A gente tem até em contra, né? É muita humildade. A gente encontra. Mas é difícil. É porque assim eu sou. Mas é porque... Aí a gente começa a justificar. A justificar. É porque na minha infância eu era assim. Ah, eu sou assim porque eu sofri. Sempre a gente justifica. Somos cegos para os nossos defeitos. Mas eu preciso entender que eu preciso melhorar. Que essa mudança, ela começa em mim. E precisa de atitude. Atitude. Deus está falando com você e dizendo, minha filha, atitude. Levanta e resplandece. Levanta e brilha. Teu brilho pode incomodar. Incomode mais. Incomode mais. Mas brilhe. Levanta e resplandece. E outra coisa que eu quero aqui citar para você. É que... Deus, Ele te transforma para você transformar. Deus, Ele te transforma para você transformar. Veja aqui o que diz a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela me conta uma história de um endemoniado gadareno. Eu não quero entrar em detalhes porque o tempo já é avançado. Mas a Bíblia me conta a história de um endemoniado. Esse endemoniado, a Bíblia fala que ele vivia nos sepulcros, se cortando, nu, cheirando mal, gritando. E aí Jesus chega, liberta aquele endemoniado. Aquele endemoniado agora aparece na história. Em perfeito juízo, vestido e já com outro semblante. Aí Jesus, Ele diz assim, eu estou falando de transformação. Agora aquele homem é uma outra pessoa. Aí Jesus, Ele... Perdão, um endemoniado, Ele corre para Jesus. Se apaixona por Jesus, obviamente, porque... Jesus fez o que ninguém tinha conseguido fazer por Ele. Aí Ele diz, eu vou atrás desse homem. Eu não fico aqui mais nessa terra por nada. Eu quero ir atrás desse Jesus porque Ele fez por mim o que ninguém conseguiu fazer. Eu já tinha ido em médica, eu já tinha ido lá no curandeiro, já tinha feito de tudo e ninguém resolveu. Aí Jesus diz, ô meu filho, veja só. Não vai comigo não. Sabe por quê? Porque tem uma obra. Tem uma obra para você fazer. Você faz o seguinte, volta para a tua casa e lá tem uma obra para você fazer. O teu testemunho vai transformar outras pessoas. Você será agente de transformação na vida de outras pessoas e no seio da tua família. Eu tenho uma mensagem para você já para finalizar nessa manhã os minutos de sabedoria. O teu testemunho de vida vai inspirar teus filhos. O teu testemunho de vida vai inspirar teu marido. Você precisa se concentrar no teu testemunho de vida. Você não pode deixar a sua vida lhe levar. Você não pode se deixar ser levada pelas suas emoções. Você tem que chorar. Chore. Não é pecado demonstrar as suas fraquezas. Pecado é isso, se tornar um hábito. Pecado é você ser conhecida como uma mulher fraca e desajustada. Entenda, não é errado. E você precisa algumas vezes abrir seu coração para pessoas íntegras, pessoas fiéis, pessoas leais. Pessoas que podem te ajudar. Agora, seja esta mulher forte que Deus quer que você seja. Seja este homem forte que Deus quer que você seja. O teu testemunho vai impactar as pessoas ao teu redor. Deixa essa palavra te cobrar. Talvez os teus filhos tenham olhado para você até hoje e visto você como um endemoniado. Gadareno, viu? Talvez os teus filhos, mulher, estejam olhando para você hoje e só conseguem ver esse endemoniado aqui. Porque é descontrolada, não segura a língua, vive reclamando de tudo. Essa palavra é para mim também. É pau para todo lado. Meu Deus. Eu estou rindo, mas é sério. Descontrolada. Sem limites. Desequilibrado. Aí Deus diz, olha, não, meu filho, veja só, vai para a tua casa agora, porque os teus filhos agora vão olhar para você e vão dizer assim, opa, tem dedo de Deus aí. Tem algo sobrenatural. Tem algo sobrenatural na vida da minha mãe agora. Agora é diferente. Você está entendendo que você nem precisa falar para que as vidas sejam alcançadas. Mas, você está entendendo que quando você opta por essa transformação, quando você diz, Senhor, eu quero ser transformado. Senhor, eu vou lutar contra mim mesmo. Senhor, eu vou comer o que eu não gosto de comer. Não é assim quando a gente quer transformar o corpo da gente. Não é assim. Por exemplo, quando a gente quer emagrecer, o que a gente faz? A gente fica tomando bem muita Coca-Cola e se entupindo de McDonald's. Não! McDonald's é bom demais, irmão. Estou fazendo propaganda, estou ganhando nada aqui. Mas eu sou apaixonada pela aquela batata cheddar e bacon. Mas aquilo é uma porcaria, nutricionalmente falando. Aquilo é isopor que você está comendo, um monte de fritura, de coisa que só vai fazer mal para o teu sangue, para o teu corpo por completo. Pronto, desfiz a propaganda que eu fiz. Amém. Mas o que eu estou querendo dizer aqui? Que quando eu quero transformar o meu corpo, eu quero emagrecer, eu quero viver uma vida saudável, eu preciso começar mudando os meus hábitos alimentares. Eu preciso agora focar em comer brócolis, em comer alface, em comer pepino e tomate, comer cenoura. Eu preciso trocar ali a comida por uma comida integral. É gostoso? Não! Não é bom! Mas é necessário. Então, na vida cristã não é diferente. A nossa carne não gosta de fazer a vontade de Deus. Aí, Paulo, ele diz assim, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Olha a briga. Eu tenho que comer cenoura. Eu tenho que comer alface. Eu tenho que comer o que eu não gosto de comer. Por quê? Porque eu quero emagrecer, eu quero ficar bem saudável. Eu quero cuidar dos meus netos e dos meus binetos, se possível. Eu não vou ficar lá na cadeira sentada. Ai, que dor. Meu Deus do céu. Querendo pegar o netinho, querendo correr lá, querendo chutar uma bola e não consigo. Você está entendendo? Você está entendendo? Eu não gosto de caminhar. Tenho que caminhar. Tenho que fazer exercício. Ai, mas eu não quero. Mas tenho que fazer, minha irmã. Isso é mudança. É atitude. Levanta e respondece. Aí, quando as pessoas começarem a olhar, vão dizer, olha, tem mudança ali. Aquele menino teu vai dizer, mamãe agora mudou. Por quê? Não sei. Deve ter sido Deus mesmo. E ele vai começar a observar. E a tua vida vai servir de testemunho. E o demoniado gadareno foi para a sua casa. Para mostrar que era possível. Eita, Deus. Teu marido vai olhar e vai ver que é possível. E através da tua vida, você vai ser um agente de salvação. Você vai arrastar ele. Não queira arrastar ele com o teu sermão cansativo e prolongado, não. Não queira arrastar o teu marido. Pegando o celular dele e procurando mensagem. Não. Arraste ele com o teu testemunho de vida, mulher. Não é com aquelas ligaçõezinhas. Está onde? Fizesse o que hoje? Que voz é essa aí do outro lado? Jesus está falando com você. Que voz é essa? Quem é que está aí contigo? Mude. Deixe o Senhor te transformar e lute para ser transformada. Aleluia. Apóstolo Paulo, certa vez, ele diz assim, ó. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha que moral que ele tinha. Diante de Deus e dos homens. Ele sabia da conduta dele. Isso não é orgulho, não. Ele disse assim, olha. Você tem um exemplo. Sim, que é um exemplo. Sabe por quê? Porque eu estou seguindo de Cristo. E Cristo é o nosso maior exemplo. Eu estou me esforçando para fazer o que ele faz. Eu não sou perfeito, mas vamos juntos. Vamos juntos nesse caminho, no caminho de Cristo. Vamos lutar, vamos melhorar, vamos... Firmar os nossos passos nessa verdade. Amado ou amada. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Deixa o Senhor tocar esse coração teu com essa palavra. Que Jesus te livre desse espírito briguento. Que você lute contra esse seu espírito briguento aí, dentro de você. Eita! Ei, marido. Segura esse coração, meu filho. Presta atenção aí. O que a tua esposa precisa. Olha para ela. Ouve mais ela. Isso é a transformação que Deus quer fazer na tua vida. Deus está dizendo, eu quero te transformar. Eu quero te fazer um marido melhor. Agora você está aí despeço. Você está aí despeço. Deixa o Senhor falar o teu coração. Tem uma mulher do teu lado que está precisando do teu ouvido para ouvir. Da tua atenção, do teu olhar para ela. Você está ouvindo? Deixa Deus falar com você. Diga assim, hoje eu vou prestar mais atenção no que a minha esposa fala. E menos atenção no meu celular. Ela é importante para mim. É a mulher que Deus me deu para cuidar. Ela é o meu tesouro. Inspire as pessoas com a sua transformação. Se deixe de ser transformado por Deus todos os dias. Lute para ser transformado. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Fica na paz do Senhor. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma benção para a glória do nome de Jesus. Amém.